Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte, vou falar hoje do lançamento da Fiat SUV Pulse Você sabe o que significa esse nome? Burra! É esse mesmo galera Na votação, 10% era chamado de Tour Olha o nome que eles colocam para o carro E com 65% foi o escolhido Pulse Comenta aqui o que vocês acharam desse nome Se parece esse SUV E vai ser concorrente do Nivus E não do T-Cross não E concorrente do Renegade E vai ficar um pouco abaixo do Renegade Por ser da mesma marca Só muda o emblema da Fiat e do Jeep Vai ser igual o T-Cross e o Nivus Só que o T-Cross fica 1x5 por causa da tecnologia E o Nivus uma versão abaixo E eu, por exemplo, prefiro o Nivus A chave é mais bonita Vou mostrar foto para eles aqui em cima Beleza? Bom, vou estar mostrando o vídeo de você Do lançamento Ele mais parece com o Argo Primeiramente E... Até o LED da frente Para mim parece a estrada Não sei o que vocês acharam Mas está muito pela estrada O Argo não parece que é tanto Ele foi pela mesma plataforma do Argo De MLA Copiar as portas E a coluna A De comprimento Tem 4 metros Entre eixo 2 metros e 53 E vai ficar bonitão O que vocês acharam? A traseira vai estar mostrando aí Vocês vão estar vendo Estou vendo aqui por aqui Tem LED também A traseira eu gostei Vai ter aerofólio por cima Na cor do teto Preto Roda liga leve De motorização Vai sair duas versões 1.0 turbo Não é SUV Será que vai andar? Será que vai andar? E uma outra versão Que vai ser 1.3 aspirado Esses motor 1.3 aspirado Já é mais ultrapassado Vai entrar só turbo hoje E o turbo ganha né gente HB20.0 turbo Ônix 1.0 turbo Todos em carros compactos hatch Imagina no SUV da Fit 1.0 turbo Será que vai andar? Vai tomar pau de tudo O botão 1.0 turbo Vai ter 130 cavalos De torque 19,9 O motor 1.3 aspirado Vai ter 109 cavalos 1.6 HB20 Já tem 115 Vamos ver o que vai ser essa briga aí E de torque 14,2 kg de torque Na motorização 1.0 turbo O câmbio vai ser automático De 6 marchas E no 1.3 aspirado Vai ter o câmbio manual de 5 marchas Ou CVT O anterior não foi divulgado ainda Vou ver se eu procuro alguma foto Mais ou menos o que vai ser Mas não é nada verdadeiro tá? Onde vai ter o Connect Me Mesmo da Toro Mesmo do Argo As versões mais tolas vão ter O painel todo de LED 7 polegadas E as versões mais simples Vai ter Igual do Argo normal Os ponteiros analógicos Beleza? Previsão de lançamento Lá para setembro Outubro Por volta aí De 80 até 105 mil Beleza? Vai ser por exemplo Do SUV mais Mais em contas Do mercado Beleza? Então é isso Mais um pouquinho Para vocês aí Do lançamento Pulse Vou trazer Novos carros também Comenta aqui embaixo O que vocês querem Que fala mais Beleza? E se inscreve no canal Curte Vou deixar o link aqui Beleza? É isso Valeu e fui! Tchau Tchau